Fala meus piques, fala galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeozão de Forza Motorsport 2023, beleza? Galera, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai fazer duas corridas aqui com a nossa M3. Vamos fazer uma corrida com o controle e outra com o volante, pra ver qual que a gente se sai melhor. Eu já vou dar uma aposta que aqui no controle a gente vai jogar bem melhor. E cara, sim, o cara tem que ser muito bom, muito bom mesmo, super rápido, super... Cara, tem que ter uma resposta muito rápida aqui no volante pra você se igualar ao controle. Porque cara, no controle tá tudo aqui na sua mão, cara, você tem tudo na sua mão. Então apertar qualquer botão aqui, a reação é muito mais rápida, o tempo que leva. Agora que não, aqui até você apertar no freio, depois voltar pro acelerador e tal, embrear, trocar de marcha, é totalmente diferente. Cara, tem que ser muito bom pra se igualar ao controle. Apesar que tem os seus... Apesar que tem os seus... Pros também no volante, que são das curvas, né? Eu acho que na curva o volante você consegue ter uma... Assim, como que eu posso dizer? Você consegue fazer a curva melhor, ter um... Do equilíbrio melhor ali na hora de virar o carro, na hora de desestersar, tá ligado? É, eu sei. Falei bosta com nada, né? Tudo isso daí. Então... Vamos lá. Vamos primeiro com o controle e depois a gente vai com o volante, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Ó, vou começar com o controle. Assim, como que a gente vai definir isso? Pelo tempo da volta, entendeu? Eu vou pegar aqui com... Igual aquela mesma pista do vídeo passado que a gente fez. E a volta que fica mais rápido é a melhor. E a própria jogabilidade, né? Dá pra gente poder ver ali. E hoje tá chovendo, hein, véi? Nossa, hoje tá chovendo, véi. Sobe aqui com a chuva, viu? Deixa eu baixar um pouco aqui, ó. Vamos lá, hein, rapaziada. Vamos ver qual é que é, hein? Aqui a gente tem o controle melhor da situação, né, véi? Vamos lá, essa é a hora, hein? Ai, os caras me jogaram aqui, véi. Ixi, Maria! Eita, pega! Foi querer fazer graça, né? Me ferrei, rapaziada. Sai fora, meu filho! Primeiro também não, né, meu filho? Vou passar esse cara aqui pra gente poder fazer uma volta limpa, né, mano? Sai, gente, sai. Sai. Vamos lá, rapaziada. Tem que passar todo mundo primeiro pra... Daí sim, quanto a volta. Porque a minha doença tumulta aqui não... Não dá certo, né? Tô no terceiro. Falta só os dois da frente ali, hein? Com essa chuva aqui, eu não tô enxergando é nada. E agora que não é pega, véi. E quando eu pego, eu pego mesmo. Aqui eu tô no cabo manual também, tá, rapaziada? Tô no cabo manual aqui no controle também. Ó, vou dar essa volta aqui agora. Agora vai começar, hein? Fazer um voltinha bem... Bem da hora, mano. Aventar, pelo menos, né? Já vai deixando seu likezão. Se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito ainda. Pô, eu vou até a primeira, véi. Desse jeito aqui. Eu vou explodir o motor de gato. Pô, essa BMzinha aqui tá gostosa, hein? Por isso que ela tá original, né, mano? No volante eu tenho que ir com a pista molhada também, né, mano? Última volta, hein, rapaziada? Vamos lá, hein? Essa coroa aqui foi melhorzinha, né, do que a volta passada. O que vocês estão achando do novo Porsche aí, rapaziada? Comenta aí. Estão achando que ficou legal? Algumas coisas que poderiam melhorar? Pô, deixa aí nos comentários. Pô, deixa aí nos comentários. Mano, eu... Eu achei muito bom o jogo, véi. Apesar de alguns... Não sei, eu achei que ele é um jogo bem pesado, véi. Bem pesado mesmo. Se bem que o jogo tá muito bom. Gestão gráfica aí não tem nem o que falar, né, véi? Tá perfeito o jogo, véi. Tá perfeito. No primeiro vídeo eu tinha comentado que o gráfico tava meio bugado, só que eu tava esquecendo de alterar uma compuração na parte de vídeo lá, mano. Mas o jogo tá bom sim, véi. Eu acho que o jogo só é meio acinzentado, tá ligado? Na verdade, eu ouvi vários outros comentários de outras pessoas dizendo que o jogo tá meio acinzentado e tal. Poderia ser um pouquinho mais colorido. Vamos ver o nosso tempo agora. Ó, melhor volta. 1.26. 1.26 e 84, tá? 1.26 e 84. Agora a gente vai retornar aqui com... Com o volante, né, mano? Então vamos nessa, rapaziada. É com a chuva de novo. É com a chuva, tempinho tá igual o outro. Vamos nessa, hein? Vamos tentar fazer um tempo melhor aqui. Eu acho que pra bater o controle vai ser difícil, véi. Até porque eu sou uma negação ainda nesse volante aqui, mano. Eu já... Pra rodar com esse carro aqui, é bem mais fácil do que no controle, né, véi? Pra você perder o controle, eu digo. Ainda mais com chuva, véi. Tentar ser meio rápido aqui, véi. Ó, os caras tentando rodar eu, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Meu Deus, mano. Mano, é difícil controlar na chuva aqui no volante, tá, véi? Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, véi. Assim, o máscara não é só o tempo que dá pra gente notar, tá ligado? É o estilo de volta, estilo de jogo. Oi, oi, o carro saindo, véi. Oi, oi, o carro saindo, véi. Difícil, véi. Tentar pegar esses caras aqui agora, hein. O carro tá tenso aqui, véi. Os caras também vão muito devagar nas curvas, né, velho? Só falta esse aqui da frente, hein? 1,26 é o nosso tempo, rapaziada Os caras freiam demais, velho Olha isso, sai, Camaro Olha, eu falo aqui no volante Se consegue acompanhar um pouco melhor, tá vendo? É agora, rapaziada Vamos fazer uma voltinha top, hein? É agora, rapaziada Vamos ver, melhor volta, vamos ver Vamos ver, rapaziada É, vai ser difícil bater, hein, velho Ó, 3 segundos a mais, velho Deve virar um pouquinho mais rápido, ele não deu muito certo não, hein? Qual a luz escorrega, capi? Hã? Ih, já era, filho, já era, não tem Falei pra vocês, ó, 1,29 e 79, melhor volta, velho 3 segundos de diferença, mano 3 segundos de diferença Falei pra vocês, rapaziada, o controlão aqui, velho Não tem, velho, não tem E assim, além do controle ser melhor Eu não sou o melhor cara Eu não sou o melhor cara pra jogar no volante, né, velho Eu comprei o volante faz pouco tempo E tô bem panguão ainda no volante, velho Tô bem no bão, velho Tá ligado? Trouxe esse vídeo aqui só pra vocês verem mais ou menos a diferença aí Não só no tempo, mas na jogabilidade, tá ligado? Você vê que no volante, mano O bagulho é bem mais real mesmo, velho É bem mais difícil você manter um carro na pista em alta velocidade Do que aqui no controle, né, mano Beleza? Então se você gostou do vídeo Vai deixando seu likezão Se inscreva no canal E é nóis Falou, valeu Fui